Mas antes, vamos chamar a repórter da Rony. A Rony ontem foi às ruas e descobriu macrinha e crack enroladas em um cigarro que estava feitinho para ser consumido. Mas graças a Deus a polícia chegou rápido e conseguiu apreender essa droga. Prepara, vem comigo, Rony na rua! É traficante na cadeia! Rasga! Rasga! No bairro de Seu, os policiais do Rony nesta noite agora de terça-feira conseguiram aqui nessa região encontrar, após uma abordagem, encontrar este rapaz aqui, rapaz que estava com uma quantidade de droga. Acabou uma abordagem rotineira dos policiais do Rony conseguindo tirar droga de circulação aqui nessa área, não é, Cabo Marceiro? Isso, uma abordagem de rotina, serviço dos trabalhos aí da Rony. E ao fazer a abordagem nesse elemento, constatamos que importava essa quantidade de droga. É o que é? Maponha, crack? Crack. Crack, né? Uma pré-tensão ali. Algumas pedras de crack. É conhecido da polícia? Não, não. Por enquanto, nós estamos fazendo essa veda igual a Sama, mas por enquanto, não há registro dele para sair. É possível que ele estaria vendendo essa droga ou apenas vai para consumo? A princípio, provavelmente para a venda, tendo em vista que não é uma quantidade muito pequena, tá entendendo? Para o consumo, ela é um pouco exagerada. Qual o nome dessa região, tá? Aqui é o Parque Tararé. Parque Tararé, aqui no Grande Seu, né? É, já no Grande Seu. Ok, vamos falar com ele aqui. Qual o seu nome, cara? João. João, essa droga aí, por que você está aí? Eu sou o doado. Hã? Eu sou o doado. Eu sou o doado. Eu sou o doado. Você comprou aqui na área, na sua cidade? Não. Não? Não, eu sou o doido. Eu gosto de ir. E é uma quantidade elevada. Você não consumiu tudo isso? Eu estou. Apenas um dia? Não. Você pagou quanto por essa droga? Cinco. Cinquenta reais. Quanto foi? Eu pego. Cem reais? Não, cem reais. Essa abordagem aqui, olha, é uma quantidade elevada em drogas. São aqui, é aproximadamente quanto em drogas que tem aqui? Eu tenho uns trezentos reais no mundo. Trezentos reais, aqui, segundo ele, é para consumo, né? Mas é uma droga que gera a suspeita de um tráfico de drogas aqui na região, né? Com certeza, porque a quantidade aí, ele faz aquele trabalho de formiguinha. Vai pegando essa quantidade e repassando os usuários. Olha só aqui. Crack? Essa outra aqui, o que é? Maconha misturada com crack. Maconha misturada com crack? Exatamente. Olha só. Maconha misturada com crack. Tem como abrir aqui, para que a gente possa mostrar? Essa outra aqui. Aqui é... Estão colados no papel. Vamos, aqui o policial Jair vai abrir aqui, para que a gente possa mostrar. Olha aqui. Maconha misturada com crack. Já no ponto aqui, já pronta para consumo, né? É, Jair. Perfeito. Pronto para consumo. Segundo ele, diz que é viciado. É o direito dele. O direito que assiste ele. Mas é complicado. Isso aqui, para ser viciado, acreditamos que seja uma comercialização. Normalmente mostrando aqui, uma droga dos policiais do Rony, nesta noite, agora de terça-feira, conseguindo aqui, nessa região, na região aqui do Parque Tararé, no Grande do Seu, tirando essa droga de circulação. É um trabalho de policiais, trabalho cotineiro da policiais do Rony. Agora, o procedimento é aguardar a viatura para que ele possa ser conduzido até a central, não é isso? Isso. Vai ser levado à cidade do Parque Tararé e entregar a polícia civil com os procedimentos legais. Podemos observar aqui nas imagens, são muitos policiais, são muitos policiais que, neste momento, estão se dirigindo aqui até essa região, aqui na Rodovia, que dá acesso até a usina Santana, aqui na zona sudeste da capital, para nós vamos acompanhar, e acompanhar todo esse trabalho, vamos acompanhar todo esse trabalho, policiais do Rony, nesta noite de terça-feira, aqui na capital. Olha só, podemos observar agora, neste momento, os policiais parando aqui, para traçar uma estratégia de como chegar até essa boca de fundo. podemos observar aqui, são vários policiais, vários policiais aqui, olha a informação ali do policial na viatura, passando aqui a informação para os policiais da Botovone, estão todos agora se preparando para esse momento de estourar uma boca de fumo, já que houve a informação de um usuário que foi preso agora com droga, com uma certa quantidade em droga, e ele passou a informação onde seria essa boca de fumo. Os policiais estão se preparando nesse momento para chegar até essa boca de fumo e estourá-la, tirando mais drogas de circulação, provavelmente até arma também, que, segundo informações policiais, geralmente em boca de fumo, o traficante sempre está preparado com arma de fogo. Graças a Deus, a polícia está na rua, parabenizar aí a todos os policiais, divide a imagem aí, é o trio Rony, meu amigo, trio Rony, quando vai para as ruas, você já sabe, é bandido na cadeia, não tem para ninguém.